E aí pessoal, boa tarde, são 17 horas e 20 minutos, estamos aqui na BR-153, estado de Minas Gerais, a gente conhece, não se esquece jamais, começando a dar uma garota, o tempo está fechando, estamos chegando aqui já próximo ao posto Pratão, onde eu vou abastecer, e eu vou falar a verdade, nunca me deu tanto sono que nem está dando nessa hora, eu acho que eu vou capotar por ali mesmo, tem até terça-feira para chegar em Brasília, então acho que está de boa né, eu vou dormir um pouco ali, uma soneira que não tem jeito não, vou ter que dar uma dormida ali, já andei 400km dormindo ali, não, está dando sono mesmo, vou parar ali, já estava em quase 6 horas também, daqui a pouco escurece tudo aí, começou a chover, já está bem tranquilo, está bom, devagarinho a gente chega lá, o outro grande aqui, está tudo bem, está tudo bem grande, está tudo bem grande, está tudo bem grande, abastecer, tomar um cafézinho, todas as bombas ocupadas, vai achar um, acho que aquilo lá vai sair, bastante bombe, todas as bombas ocupadas, vou esperar aí, vou ficar para aí mesmo, olheu galera, até depois,